A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira 78 mandados em nove estados e no Distrito Federal contra suspeitos de envolvimento nos atos do dia 8 de janeiro. Ao todo, foram 46 mandados de busca e apreensão e 32 mandados de prisão. Segundo as informações passadas pela Polícia Federal, até às 11h50 da manhã, 17 pessoas haviam sido presas. Por questão de segurança e para evitar evasões, os nomes dos alvos não foram divulgados. De acordo com as informações da PF, os mandados têm a seguinte distribuição. Na Bahia, são dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão. No Distrito Federal, também são dois mandados de busca e apreensão. Já no Espírito Santo, é um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão. No Centro-Oeste, o estado que teve operação foi Goiás, onde dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão foram cumpridos. No Maranhão, teve um mandado de busca e apreensão e um de prisão. Já em Minas Gerais, um número maior que os anteriores, nove mandados de busca e apreensão e oito de prisão. No Paraná, a PF cumpriu dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão. Em Rondônia, foram onze de busca e apreensão. No Rio Grande do Sul, foram três mandados de busca e apreensão e três de prisão. Já em São Paulo, o número mais expressivo, treze mandados de busca e apreensão e treze de prisão. Uma das prisões mais relevantes dessa operação foi a da mulher apontada como responsável por pichar a estátua da justiça localizada em frente ao Supremo Tribunal, com a frase Perdeu Mané. A inscrição faz referência à resposta do ministro Luiz Roberto Barroso a um apoiador do ex-governo que hostilizaram durante viagem aos Estados Unidos. Essa foi a oitava fase e a maior etapa ostensiva do inquérito em volume de mandados. Os investigados podem responder pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.